Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 24 aqui no canal Velocidade Alta. Eu sou o Damoran, eu sei que eu estou sumido, eu sei que vocês estão perguntando, preocupados e eu vou explicar um pouco mais sobre essas últimas duas semanas no fim do vídeo para não comprometer o nosso objetivo principal aqui que é a corrida. Então nós vamos aí para mais uma etapa, grande prêmio da Itália. Já estamos com o patch 1.5 ativo, tanto que você pode ver no macacão do Leclerc aqui do lado que já temos o símbolo da HP. Então vai ser a nossa primeira corrida com esse novo patrocinador aqui na equipe. Bom, antes de mais nada, eu preciso falar com vocês da nossa parceira, a Instant Gaming, que é uma empresa com mais de 10 anos de experiência de mercado. Ela possui mais de meio milhão de reviews lá no Trustpilot e também ela conta com suporte 24x7. Esse ano de 2024, provavelmente teremos o lançamento da continuação da saga AssettoCosta, teremos o AssettoCosta Evo. Mas lá na Instant Gaming você consegue comprar o AssettoCosta clássico, que foi lançado em 2014, esse ano está completando 10 anos, e ainda é um simulador muito relevante para o mercado, sendo utilizado aí por várias pessoas no dia de hoje. Lá na Instant Gaming a versão Ultimate com as DLCs está com mais de 90% de desconto, saindo por apenas R$40, e se você quiser só apenas a versão Standard Crua e for investir em baixar mods, ela está com mais de 80% de desconto, saindo por R$22. Cara, é um descontaço, está praticamente de graça para você correr e aproveitar. É só entrar no meu primeiro link aqui na descrição. E também agora no mês de julho será lançado o F1 Manager 24, lá na Instant Gaming você já consegue comprar ele em pré-venda, tanto a versão Standard como a Deluxe Edition, e ambas estão com descontos de mais de 50%, você paga menos de R$100 em um jogo que ainda nem lançou, ou seja, é um preço mega atrativo que vai fazer a diferença para você que quer jogar esses jogos. E claro, não deixe de participar do sorteio mensal da Instant Gaming, é só você criar sua conta gratuita no site, venha o meu segundo link aqui na descrição, clique em participar e pronto, você já está concorrendo a um jogo de graça lá na Instant Gaming. Se o seu nome for sorteado, você leva para casa esse jogo grátis, só não pode ser um jogo em pré-venda ou fora do estoque. Então, não perde tempo, boa sorte lá no sorteio e boas compras na Instant Gaming. Bom, pessoal, na última etapa tivemos o grande prêmio da Holanda, no circuito de Zandvoort, a gente venceu a corrida, o Verstappen foi segundo, Alonso terceiro, o Sainz, nosso campeonato, foi o quarto colocado, no momento temos a liderança do campeonato, o Verstappen é o segundo, o Sainz é o terceiro e Alonso é o quarto, ou seja, os quatro principais pilotos estão aí nessas primeiras posições do campeonato. No campeonato de construtores a gente já rompeu a barreira dos 500 pontos, a Red Bull tem 414, Mercedes 213 e McLaren 212. Como vocês podem ver aí no campeonato de construtores, a Ferrari já está renomeada como escuderia Ferrari HP, então vamos para cima, estamos na casa da Ferrari com um patrocinador novo, a gente tem obrigação de buscar os melhores resultados, tanto na classificação como na corrida. A Ferrari com um patrocinador novo, A Ferrari com um patrocinador novo, Olha aí pessoal, pole position, melhor do que isso, primeira fila da Ferrari em casa, conseguimos um 186, a minha primeira volta no Q3 eu errei naquela segunda variante, tanto que nessa volta da pole, vocês viram que só de passar ali a gente já ganhou de 5 a 7 décimos, e depois a gente foi ganhando tempo também, então a gente está mega competitivo, não só o carro do Leclerc, mas também o do Sainz, então vamos trabalhar por essa dobradinha em casa, na estreia do nosso novo patrocinador HP, vamos dar alegria diante dos tifosos aí, se você é torcedor ferrarista, já comenta e já cruza os dedos, porque a corrida vem aí. Bom pessoal, tudo pronto aqui para a corrida, não temos previsão de chuva, graças a Deus, só algumas nuvens ali na metade da prova, serão 27 voltas, das quais as primeiras 12 vamos estar de média, depois 15 voltas de pneu duro, todo mundo de pneu médio, sem exceção, e agora que eu me dei conta, aqui na segunda fila temos Verstappen e Alonso, justamente os outros dois pilotos que estão ali junto com o Leclerc e Sainz, ali na briga das quatro primeiras posições, depois correndo por fora vem as McLaren, misturada com o Pérez, tem a Mercedes que está meio mal hoje, nono com o Russell e décimo quarto com o Hamilton, e o destaque fica para o Alexander Albon na oitava posição, e os dois carros da Haas que estão ali em décimo primeiro e décimo segundo. Enfim, vamos embora para a corrida, corrida, corrida em casa, a gente tem que buscar a vitória aqui hoje. Olha aí a largada, Verstappen também tenta vir, olha o Pérez, o Pérez tenta vir lá de trás aqui para tomar a ponta, que isso? Que largada é essa do Sérgio Pérez? Toma a liderança, veio da sexta posição, impressionante, hein? Pulou para primeiro, mas já já a gente vai colocar ordem na casa, isso aí é só uma cortina de fumaça, o Sainz é o terceiro, Alonso, quarto, e o Verstappen cai para quinto. Para a gente é bom que tem o Pérez aí na frente do Alonso e do Verstappen, que pode tirar pontos de rivais diretos nossos. O importante é não deixar o Pérez se engraçar, porque ele não está na casa dele. E na próxima volta já tem DRS, mas acho que a gente pode até tentar alguma coisa ainda nessa volta, quem sabe? Dependendo do nosso contorno aqui na Sky, ele quer fugir, a gente não deixa. Sainz vem acompanhando aqui também. Olha como é que a gente já pega o vácuo, se aproxima, vem a freada da parabólica, eu não me acostumo a chamar essa curva de curva Michele Alborito. E agora a gente vem para cima do Pérez, olha aí, para fazer outra passagem, lado a lado com ele. Pô, vendo essa freada aqui, hein? Tanque cheio, lado a lado, a gente deixa espaço, o Pérez dá uma espalhadinha, a gente se mantém, ele sai aqui, a gente consegue com o RS equilibrar a disputa, lado a lado, lado a lado, a gente faz a manobra para assumir a liderança, hein? Agora está na mão do Sainz aí, consegui aí buscar, vou até dar uma segurada no Pérez aqui, que é para o Sainz já pular na segunda posição, e temos aí a dobradinha da Ferrari momentânea. Eu vim por dentro ali, dei uma seguradinha para o Pérez ter que frear, e o Sainz pode ir por fora, fazer a manobra, e recolocar a Ferrari nas duas primeiras posições. Agora o Sainz tem DRS, a gente não tem, e vamos ficar de olho aí como é que vai ser o ataque da galera, porque o Sainz vem para cima, hein? Sainz vem para tomar a liderança, tudo bem. Talvez seja importante a gente dar uma segurada e deixar o Sainz fugir um pouco, para a gente garantir essa dobradinha. A gente está com margem no campeonato, então, se precisar a vitória do Sainz aqui, não tem problema. Sainz faz 22 e 6, a gente faz 23 e 6. O KBK faz 22 e 1, meu Deus, que volte. o Sainz vem para cima da gente aqui, para tentar dar o troco. Mas a gente se sustenta, mantém a nossa segunda posição, e seguimos, hein? Sainz, conforme o planejado, começa a fugir. Olha como é que o Pérez dá uma fechada no Alonso, deu uma trancada, a gente passou atrás do Pérez, então significa que a gente vai ter o DRS, perdemos para o Alonso, que não estava nos planos. Sainz faz 21 e 3. Olha aí como é que a gente já vem retomando. E lá vem o Alonso, e o Alonso está forte, hein? Bom, já conseguimos abrir uma boa frente para o Sainz, ele tem 8 segundos, e agora Pérez e Alonso vêm brigando, é a deixa para a gente fugir e tirar eles do nosso DRS. Está muito próximo aqui, 1.0, 1.1. Pérez e Alonso brigando. 1.5, perfeito. Era o que a gente precisava para fugir, agora vamos tentar ver se a gente consegue se aproximar do Sainz, deixando essa galera para trás. É a briga do Pérez e do Alonso, quem levou vantagem agora foi o Verstappen. O Verstappen enjuntou os dois, cara. Que isso. Espero que eles continuem brigando bastante. Já estamos com 3 segundos de margem, e a gente começa a baixar de 8 segundos a vantagem do Sainz, hein? Opa, bandeira amarela. Ih, o Verstappen ficou, hein? Verstappen ficou, vai abandonando o vice-líder do campeonato, hein? Para o Sainz e para o Alonso é uma grande notícia, para mim também, né? Para o Leclerc. Olha, não, o Verstappen não abandonou, ele só caiu para a última, hein? Deve ter se embolado ali com o Alonso, com o Pérez e acabou ficando para trás, hein? Olha aí como é que são as coisas, hein? Ótimo, ótima notícia para a dupla da Ferrari e também para o Fernando Alonso, hein? Bom, vamos cumprir esse primeiro objetivo aqui proposto. Beleza. Estamos chegando na janela de parada. Você vai de pneus duros. A gente rompe a barreira dos 5 segundos de vantagem para o terceiro colocado aqui no momento do Alonso, mas olha aí o Norris entrando na festa e a gente está quase chegando abaixo de 7 segundos para o Sainz, hein? Bom, pessoal, decidi adiantar minha parada, uma volta. Vamos ver se a gente consegue surpreender o Sainz. Beleza. Lado esquerdo do pneu gasta bastante, hein? Bora, bora! Ô, Ferrari, você tinha que mandar a sua assinatura, né? Que é erro de pit-stop, né? Em casa, diante da torcida. Os patrocinadores novos já coçaram a cabeça e falaram assim... Que isso? Que bagunça é essa? Ê, Ferrari, se não fosse você errando no pit-stop, não seria, né? Cartão de visita da equipe italiana. Vamos embora. A gente voltou a 8 segundos, ponto 4, do Verstappen, hein? E 10 segundos da dupla da Racing Bulls. Vamos ver se a gente consegue baixar já nesse início, hein? Opa, Ricardo ficou, hein? Ricardo ficou. Levanta a poeira, sobe terra. E já vai dar um DRS pra gente, hein? O Sainz não parou nessa volta do número 12, hein? Tem alguns carros no box. Mas o Sainz não é um deles, hein? Muita gente indo pro box. Ricardo não vai. Então ele vai nos dar o DRS. Beleza. A gente já cumpre outra meta de objetivo. O Verstappen não foi pro box, hein? A gente na volta anterior tava a 8 segundos dele, agora já tá a menos de 7, hein? Vambora. Quero tentar me aproximar bem do Carlos Sainz, hein? Sainz no box, hein? Quando a gente parou, a gente tava a menos de 7 segundos do Sainz. Opa! Quase que a gente foi embora. A gente tava ali 6 e meio, alguma coisa assim. Vamos ver como é que a gente volta. Tem a McLaren assumindo a ponta no momento. O Sainz vai voltar embolado ali com alguns carros, hein? Ou não? Acho que vai conseguir até voltar com pista. Tem o Williams ali. A gente faz a volta mais rápida, 20.9. O Sargent ficou atrás do Sainz. Ele tá tentando voltar. E eles tão brigando, hein? O Sargent tá tirando o tempo do Sainz, hein? Olha aí, 5.2. Acabamos tirando aí um segundo, um segundo e meio do Sainz aí nessa rodada de pit stop, hein? E o Sainz consegue ficar na frente do Sargent. Vai começar a construir vantagem. Bora. Mais gente indo pro box. A gente deve ter as posições da liderança restabelecidas. Segura, a gente contorna a parabólica. Sainz é o primeiro. Já passa abrindo muita vantagem. E olha aí. Ele chega até a subir pra 6 segundos de novo, hein? Foi ganhando bastante terreno nessa volta. Olha quem aparece na quarta posição. Kevin Magnussen. Eu quero ver alguém se atrever a falar mal dele hoje aqui, hein? Opa! Desenorando fora da prova, hein? Agora é o seguinte. Será que o Versapen vai conseguir pontuar? Ele já tá se embolando no meio da galera ali, hein? E olha. Eu tô tentando chegar no Sainz e... A vantagem tá flutuando aqui entre 6 segundos. 5.6. A gente não tá conseguindo se aproximar tanto não, hein? Caraca, agora é Magnussen e Huckenberg entre os cinco primeiros, cara. A raça tá muito forte. Não sei se houve alguma atualização no motor Ferrari, mas... Estão muito bem, hein? Magnussen brigando com o Pérez pela terceira posição. E o Norris brigando com o Huckenberg por essa quinta. Cuidado! Cuidado! Opa! Huckenberg fora. Sempre ficar na pista. Puts. Vai matar a nossa cara. A gente já tinha 15 segundos de vantagem pro segundo colocado, cara. Bom. Vambora, pessoal. O Safety Car vai voltar agora na volta 21. Vou dar uma margenzinha pro Sainz. Vou segurar a galera aqui e depois eu vou tentar, na hora de dar o pé, tentar fugir. Pra ver se eu já boto um segundo de vantagem. Deixa eles se matarem. Bora, ó. A gente deixa o Magnussen pra trás. Funcionou. Um segundo de vantagem. Perfeito. Agora a gente tem que preocupar aqui em aquecer esse pneu devidamente. Não tem como manter o pneu 100% aquecido durante o Safety Car. Mas o importante foi ter aberto um segundo de vantagem pro pessoal de trás. Eles que se entendam. E aqui vamos rumar pra dobradinha. Não sei se comigo em primeiro ou se com o Sainz em primeiro. Vai depender. Bom, pessoal. Vamos abrir a última volta. Sainz em primeiro. Leclerc em segundo. Pérez em terceiro. Norris no quarto. Stroll na quinta posição. O Magnussen caiu, né? Se não fosse aquele Safety Car, o Magnussen paria na briga pelo Pódio. Porque ele tava brigando com o Pérez por essa terceira posição. E o quinto colocado, que na época era o Norris, já tinha ali uns três segundos atrás. Então dificilmente ia conseguir chegar. Mas enfim. O bom é que o Alonso não está entre os cinco primeiros. O Verstappen talvez não esteja nem entre os dez. O que é melhor ainda. Mas mesmo que o Verstappen esteja na zona de pontuação, vai fazer uma pontuação muito baixa. O Sainz com a vitória. Eu não sei qual era a diferença do Verstappen pro Sainz, mas o Sainz vai tirar bastante. Vai tirar 25 pontos. Espero eu que o Verstappen não esteja pontuando. Porque o Sainz tiraria 25 pontos dele. E vai botando pontos também em relação ao Alonso. Pra que a gente possa trazer o Sainz aí pras cabeças nas primeiras posições. E a gente com esses 19 pontos, né? Por conta dos 18 do segundo lugar, mais um ponto da volta mais rápido. Vai estendendo essa vantagem pro Verstappen. Vai deixar o Alonso mais distante. E a Ferrari vai conseguir voltar a vencer em casa. Não só vitória, mas dobradinha na estreia do seu novo patrocinador. O Sainz Cruz da vez. E o Leclerc passa na segunda posição, completando a dobradinha da Ferrari diante dos chifosos, hein? Que resultado, galera. Que beleza. Olha aí, pessoal. Olha o box da Ferrari comemorando a dobradinha. O Sainz saindo do carro e comemorando. Macacão com os novos adesivos do patrocinador da HP. Nova patrocinadora da Ferrari. E olha aí, pessoal. Sainz no lugar mais alto. O Leclerc em segundo e o Norris na terceira posição. Surpreendeu o Pérez no finalzinho, hein? Norris em terceiro. Então a Red Bull soma menos pontos ainda. Melhor ainda o resultado. A McLaren não é uma rival direta da Ferrari. Então, pra mim, a McLaren podia fazer terceiro e quarto. Não tinha problema nenhum. E vambora. Eles estão aí na festa dos diretor de incêndio. Vamos dar uma conferida nos resultados. Pra gente poder ver como que foi essa corrida da Itália. Bom, pessoal. Tá aí os resultados. O Sainz vence. A gente fica em segundo com volta mais rápida. Norris, Ferris, Stroll. Piastri, Alonso em sétimo. Magnussen, Albon. Hamilton completou na zona de pontos. E o Verstappen foi apenas décimo terceiro. Tivemos o abandono do Tsunoda, do Hockenberg. E na classificação, agora a gente chega a 342 pontos. Contra 270 do Verstappen. São 72 pontos de vantagem. O Sainz chega só a 207. O Sainz está a 63 pontos do Verstappen, cara. Que vantagem o Verstappen tem. Vai ser muito difícil. Vai depender das próximas corridas. E se o Sainz vai conseguir ficar andando ali no top 3, né? O Alonso fica com 163 aí. Então, daria 37 com 7. Costuma dar 44 pontos. A vantagem do Sainz pro Alonso é uma vantagem boa, mas pode melhorar. O Norris chega a 160. O Pérez, 156. E no campeonato de construtores, a Ferrari vai a 549 contra 426 da Red Bull. São 123 pontos de vantagem. É uma ótima vantagem no campeonato de construtores. A McLaren está com 235, Mercedes 214 e a Aston Martin com 200, né? Essa briga McLaren-Mercedes-Aston Martin, no momento, a McLaren vai levando vantagem. E depois, ali atrás, a briga pelo sexto lugar está sensacional. Haas com 32, Williams 28, Alpine 25 e Sauber 24. Ou seja, as quatro equipes separadas por oito pontos. A Racing Bulls vem na última posição com 7, mas essa briga pelo sexto lugar está interessantíssima. E pelo terceiro também. Bom, vamos embora aqui nas avaliações. Hum, caraca! Faltaram dois pontinhos de atenção pra gente poder subir pro nível 93. Perdemos 15 de foco. Que vacilo, cara. O que aconteceu aqui no foco? Ah, para. Enfim, avaliação geral 92. Já estamos quase na metade. Reconhecimento 54 a 46. Agora sim a gente volta a crescer. Falta 1% pra gente desbloquear três melhorias simultâneas. E nos especialistas... Uh, faltou pouco pro nível 3 do especialista do turno de vento, hein? Boa, beleza. Foi ótimo. Bom, pessoal. De volta aqui no nosso QG. Já pro próximo fim de semana. Grande prêmio da Azerbaijão. Quando ele estreou como grande prêmio da Europa em 2016, ele era também mais pra frente no calendário. Depois ele passou a ser logo nas primeiras 5, 6 etapas. Então, confesso que eu tô meio desacostumado de depois da Itália, pensar em Azerbaijão. A gente se acostumou com depois da Itália, Singapura. Então, enfim. Próxima corrida Azerbaijão. Acho que não é corrida sprint. Mas, enfim, pessoal. Eu queria falar, trocar uma ideia com vocês. Deixa eu até ficar aqui na tela cheia aqui. Aqui, nas últimas duas semanas, a gente colocou vídeo na semana passada, acho que na quinta. E nessa semana, estamos colocando vídeo hoje, na sexta-feira. E de live, fizemos a live hoje com... Se tudo deu certo, né? Tô gravando até antes da live. Mas hoje, se deu tudo certo, fizemos mais uma etapa da Creator Series, lá da Fórmula 2. Mas, enfim, galera. Foram duas semanas muito difíceis pra mim. Duas semanas e meia, se for voltar pra trás, eu comecei a passar mal na quinta-feira, dia 13. Depois da live com o Kevin, eu dormi mal naquela noite. Já acordei mal na sexta-feira, no dia 14. Tive um resfriado muito forte. Não foi gripe. Foi um resfriado muito forte. Me impediu de gravar. Eu até tentei começar a gravar. Gravei no fim de semana. Quem viu os vídeos da semana passada, tanto no Paddock como no Velocidade Alta, viram que eu tava com a voz bem nasalada. E depois, na corrida lá da Holanda, eu tinha feito depois, quando eu já tava mais ou menos melhor. E eu achei que eu iria retomar a agenda do canal. Porém, galera, eu essa semana, logo depois da gravação, né, na sequência, quando eu terminei de gravar o vídeo da Holanda, editei e tudo, botei lá no canal, eu voltei a me sentir pior, né, com relação ao resfriado. Eu tive uma queda. E isso desencadeou um burnout, né? Pra quem não tá muito familiarizado, isso é uma síndrome, né, que tem sido cada vez mais comum nas pessoas nos últimos anos, né, a síndrome do burnout. E pra quem não sabe, o burnout nada mais é do que um esgotamento, né? É um... você fica completamente esgotado fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, e o burnout, ele acontece muito quando você trabalha de forma exaustiva, que é o que eu mais voluntariamente faço aqui no canal. O canal, agora em agosto, vai completar oito anos de existência, oito anos do primeiro upload, né? É quando eu considero o início do canal, agosto de 2016. Muita gente fala, ah, Dan, mas a conta tá criada em abril. Eu criei a conta em abril pra prender o nome, mas o primeiro vídeo do canal foi em agosto de 2016, logo no lançamento do Fórmula 2016, então é ali que eu comemoro o início do canal. Então a gente vai completar, a gente tá há menos de dois meses de completar oito anos de trabalho. E nesses oito anos eu não tirei férias, eu não descansei, eu não parei. Trabalhei feriado, trabalhei datas comemorativas, trabalho Natal, Ano Novo, trabalho Carnaval, trabalho no meu aniversário, trabalho em Dia das Mães, Dia dos Pais, em diversas formas, mesmo quando, às vezes, vocês me veem falando assim, ah, pô, Natal, Ano Novo, eu vou tirar pra descansar. Mas eu programo vídeo pra esses dias, geralmente quando cai Natal em dia de semana, nesses últimos anos, se você voltar pra ver, teve vídeo. Então, assim, eu trabalhei o Natal antes pra poder descansar esses dias. Então, é basicamente o que eu faço. Quando eu preciso ir pra São Paulo a trabalho, eu trabalho antes de ir pra São Paulo os dias que eu vou estar fora. E aí, quando eu vou pra São Paulo, eu continuo trabalhando. Então, assim, eu trabalho em dobro. Eu não paro. E quando eu volto pra São Paulo, volta-se pra carga. Então, esse burnout não foi o primeiro. Nesses últimos anos, ele aconteceu várias vezes. E eu confesso que eu me sinto bem vergonhado. Eu nunca tive coragem de poder falar isso diante de vocês nas câmeras. Mas nos primeiros burnouts, eu mesmo exausto, eu continuava gravando porque eu não me permitia não botar o vídeo, os vídeos. E isso era pior, porque fazia com que o processo demorasse a que eu voltasse ao meu bem-estar. Eu ainda tô num processo que eu não tô conseguindo gravar. Eu não tô conseguindo ter cabeça pra poder sentar aqui e gravar. Você vai se perguntar, pô, Adão, então o que você tá fazendo botando o vídeo aqui hoje? Eu tenho um acordo com a Instant Game. E hoje é o último dia útil de junho. E eu precisava fazer a divulgação dessa semana. Então, assim, eu não podia furar o meu contrato que eu tenho com a Instant Game, senão eu dou margem pra que eles possam, se quiserem, encerrar o meu contrato. E a Instant Game é uma parceira da Velocidade Alta já tem mais de um ano. Então, nesse primeiro momento, eu botei esse vídeo hoje, tanto no paddock como no Velocidade Alta, pra cumprir a minha agenda de divulgação da Instant Game. Não vou aproveitar pra vocês que segunda-feira, dia 1º de julho, vamos ter vídeos normalmente, tanto no paddock como no Velocidade Alta, que teremos live semana que vem nos dias normais. Mas eu vou me esforçar ao máximo. Mas, assim, tá bem difícil, galera. É muito cansaço, é muito... É até difícil de explicar aqui em vídeo. Eu não quero ficar me alongando, mas quem já passou por isso vai entender o que eu quero dizer. Você fica sem perspectiva. E eu sou uma pessoa que eu não consigo me dar o devido descanso. Toda vez que eu penso em descansar, já me vem uma sensação de cobrança que eu deveria estar trabalhando. Então, pra descansar é muito difícil. Eu tô programando tirar umas férias esse ano, agora em agosto. Férias, né? A gente chama de férias, mas seriam cinco dias. Pegar de segunda a sexta e dar uma viajada, sair de casa, limpar a mente. Provavelmente vai ser na segunda ou terceira semana de agosto, do dia 12 ao dia 16. Não tá certo ainda, mas estamos planejando pra isso. Dia 16 de agosto é o completo aniversário de casamento. Então, seria uma semana bem legal pra poder sair um pouco de casa, sair um pouco da rotina e tentar limpar a minha mente. E eu tô planejando que nos próximos anos eu também tire férias com mais regularidade. Porque, no fim das contas, não tem regulamentação esse trabalho, não tem fiscalização, não tem nada. A gente trabalha e trabalha e trabalha e trabalha e trabalha e trabalha e, no final das contas, continua trabalhando. Então, se você não souber fazer esse direcionamento... E eu sempre fico com a sensação que, se eu descansar, eu vou estar deixando de crescer o canal. As pessoas vão me esquecer, vão esquecer o canal e a gente vai perder o alcance, vai perder receita. Eu dependo da receita do canal pra sobreviver, pra poder pagar minhas contas. Então, eu fico com medo de dar uma descansada e, às vezes, reduzir a receita e eu não consegui pagar minhas contas. Então, isso é muito complicado. A gente trabalha, obviamente. Eu trabalho nesses últimos anos pra que eu chegasse numa situação de... Não é conforto, mas, pelo menos, de segurança financeira. De saber que a gente possa botar, talvez, menos vídeos na semana, mas vídeos com mais qualidades, vídeos mais profundos. Mas ainda não é possível essa realidade. Eu vou continuar perseguindo ela, trabalhando duro por isso. Mas, enfim... Eu não quero me alongar muito. Sei que muitas pessoas não vão entender. É muito triste, às vezes, você estar se matando de trabalhar e receber comentários negativos de pessoas frustradas, pessoas que acham que... Sentem o direito de julgar a minha vida. Se eu não boto vídeo, eu recebo um comentário. Pô, tá de chinelinho, tá descansando, tá pensando o quê? A pessoa acha que eu sou obrigado a atender à vontade dela. Então, assim, eu sei que não é a maioria. Isso é uma pequena parte. A grande maioria do canal tem juízo, tem bom senso, entende. Geralmente, quando eu acabo não conseguindo botar os vídeos, a grande maioria do canal entende. Sabe que eu me dedico aqui 100% do tempo. Eu comecei o canal trabalhando 100% nele. Eu larguei meu emprego pra começar o canal. Então, assim, desde o primeiro dia do canal, eu me dedico 100% a esse trabalho. Pra fazer um trabalho de qualidade, fazer algo que faça a diferença na vida das pessoas. Recentemente, até o Sérgio Siverli do Boteco F1 botou um vídeo no canal dele, no Instagram, falando sobre isso também, de esgotamento de trabalho, de você acaba abrindo mão na sua própria vida em prol de um sonho, de uma vontade de fazer algo legal. E como ele colocou no vídeo dele, eu também reforço, porque a gente trabalha usando o canal como uma vitrine. Então, assim, é óbvio que eu esperava, depois de oito anos, estar mais envolvido com o universo da Fórmula 1, o universo até dos jogos, pudesse trazer conteúdo nos autódromos, ou estar associado com grandes mídias e veículos que trabalham diretamente ou indiretamente com a Fórmula 1, mas isso nunca aconteceu e a gente segue trabalhando. Mas a gente, às vezes, fica achando que isso não vai passar de um sonho. Então, a gente tem que buscar alternativas, porque a vida não para. A gente precisa resolver a nossa vida. Cada um tem o seu prejuízo pra correr atrás. Então, assim, isso dá um desânimo. Não estou dizendo aqui que eu vou desistir, pelo menos não no momento, mas dá um desânimo você passar anos e anos perseguindo alguma coisa e não ver o resultado. Então, você fica começando a se questionar. Será que vai haver resultado? Será que vai haver alguma coisa? Será que se eu continuar, a gente vai chegar em algum lugar? Porque, às vezes, você tem que ter esse trabalho de pensar e falar assim, olha, isso aqui não vai dar lugar nenhum. Eu vou direcionar a minha energia, meu foco, meu tempo em outra coisa. Então, não é dar um passo pra trás. É você direcionar e extrair o melhor de você, tanto financeiramente, como profissionalmente, pessoalmente. Então, é quase uma década de trabalho na internet, levando porrada, ganhando elogio, tendo experiências fantásticas. Não foram só coisas ruins, foram, pelo contrário, muitas coisas boas. O canal me proporcionou estar em ambientes que eu jamais estaria. Pude visitar boxes, falar com pilotos. Estive na Fórmula 1 envolvido em boxe de equipe. Vi os pilotos à minha frente. Dei soquinho em alguns pilotos. Soquinho que eu digo o comprimento, né? Estive envolvido com automobilismo brasileiro. Estive associado... Estou até, curiosamente, com a camisa da KTF. Fiquei, no ano de 2022, a convite deles nos boxes, acompanhando as etapas. Então, assim, eu sou muito grato a tudo que eu conquistei no canal. Graças à ajuda de vocês, graças ao meu próprio esforço também, uma soma. E reforço que eu tenho vontade de continuar buscando cada vez mais. Tanto pra mim, quanto levando um melhor conteúdo pra vocês. Mas não é fácil, galera. Como eu falei, a galera que já trabalha, já é adulta, já sabe como é que é correr atrás de pagar as próprias contas, de trabalhar e fazer faculdade, de ter que sustentar uma casa. A galera que tem filho, a galera que cuida de pais idosos, a galera que tem... Cada um tem a sua cruz pra carregar. Ninguém sofre mais ou menos. Cada um tem a sua quantidade de sofrimento e carga pra carregar. Então, assim, tem horas que fica difícil. Eu dei uma fraquejada nesses últimos dias. Tô trabalhando pra voltar. Espero conseguir, segunda-feira, entregar os vídeos aqui no canal. Terça, quarta. Iniciar julho, entregando o conteúdo pra vocês. Provavelmente, em breve, agora, nas próximas semanas de julho, eu devo ter o acesso ao F1 Manager 24, de forma antecipada. Estamos engatilhados. Eu nem sei se eu poderia estar comentando isso, mas não interessa. Mas, provavelmente, pode ser que role, antes do lançamento, eu colocar pelo menos um ou dois vídeos do F1 Manager. Então, focaria ali na criação da equipe, pra gente ver como é que tá o game. E é isso, galera. Eu agradeço, sinceramente, a todo mundo que mandou energia positiva. Mandaram mensagens carinhosas, não só aqui no YouTube, como também no Instagram, no meu Instagram pessoal. Obrigado a todo mundo que tá do meu lado, que tá do lado da velocidade alta, que entende que é um trabalho independente, que é um trabalho exaustivo, que é um trabalho, às vezes, não tão recompensante, de diversas formas. Eu abro mão de estar com minha família e amigos pra estar no canal, muitas das vezes. Mas a gente segue em frente, em busca desse sonho. E é isso, galera. Obrigado demais. A gente se vê, espero que na segunda-feira. Gostaria de colocar um vídeo no fim de semana, que eu já tô há três fins de semana querendo colocar esse vídeo, eu não consigo. Vamos ver se a gente consegue. E é isso. Obrigado demais a todo mundo que chegou até aqui. Se você chegou, eu peço humildemente que você deixe o like no vídeo. Se não é inscrito, que se inscreva. E é isso, galera. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! E aí Legenda Adriana Zanotto